Bem-vindo ao canal Receitas Boa Hora! Estou aqui pra te ensinar a fazer um cachorro quente de forno fantástico, que vai te dar vontade de comer, todos os dias. Mas antes de te ensinar como fazer essa receitinha, peço que você me ajude mostrando esse canal aos seus familiares e amigos. Sem mais enrolação, bora lá pra receitinha, cachorro quente de forno, ingredientes, 500 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de fermento biológico, 2 gemas, 60 mililitros de óleo, 10 gramas de açúcar, 100 gramas de margarina, 250 mililitros de leite morno, recheio, uma lata de salsichas picadas, molho de tomate, milho, ervilha, azeitona, pimentão a gosto, cobertura, uma gema, preparo, desmanche o fermento biológico no leite e acrescente o óleo, a margarina e os demais ingredientes aos poucos misturando sempre, reserve por uma hora. Toque final, faça o recheio cozinhando as salsichas e os demais ingredientes no molho. A dica é, não faça um molho muito fino. Forre um tabuleiro ou refratário untada e enfarinhado, coloque parte da massa, acrescente o molho de salsicha e cubra com o restante da massa. Em seguida, pincele a parte de cima com a gema levemente batida. Leve ao forno médio por cerca de 30 minutos, até dourar, retire do forno, espere esfriar e sirva para sua família, eles vão amar. Você que ficou até o final dessa receitinha, peço que se inscreva no canal e deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações, como tá sendo essas receitinhas no seu dia a dia, Deus vos abençoe.